Oi gente, tudo bem com vocês? E pra quem não me conhece, eu já quero me apresentar. Eu me chamo Natália Freitas, você está aqui no meu canal. Nat Freitas, sejam todas muito bem-vindas pra glória de Deus. E no vídeo de hoje, migas, eu vou estar organizando, limpando aqui a minha casa, tá? Bora preparar, né minha filha, a nossa casa pro nosso final de semana. Pois é, mulher, sextou, né? Hoje é sexta-feira e nada de ficar limpando casa de sábado e domingo. Migas, esse ano, tá? Eu fiz o meu cronograma de limpeza e depois, migas, se der tempo, nesse vlog eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu vou me organizar, tá? Pra poder aí ficar um pouco mais sossegada no sábado, né? E no domingo também, migas, pra não ficar muito sobrecarregada, tá bom? Então, é isso aí. Se você gosta aí desse tipo de vídeo, tá, migas? Se você quer aí, tá, se animar hoje junto comigo pra poder limpar aí a tua casa. Se você quer alegria, minha amiga, pois então você está no lugar certo. Isso mesmo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai se motivar, tenho certeza que você vai aí se alegrar, tá bom? Então, ó, fica comigo e vem, vem, vem ver, migas, o que foi que eu fiz hoje nessa sexta-feira. Simbora! E pra quem já me conhece, né, meus amores, sabe aí que eu amo fazer a minha limpeza, a minha faxina, né, da minha casa aqui, adorando e exaltando o nome santo do Senhor, né? Então, eu coloco louvor ali, minha filha, de fogo e olha, dou glória a Deus, minha filha, misturado com aleluia! Porque nós é dessa, né, mulher? Então, minhas amigas, você aí faz a mesma coisa. Coloca uma música aí que vai te alegrar muito, tá? E bora lá, minha filha, arrepiar o cabelo do sovaco junto comigo. Força na peruca, minha filha, porque nós consegue, tá bom? Como diz o ditado aí fora, né, que encanta os seus males espantos. Então, xô tristeza, xô preguiça e xô depressão. Aqui é só alegria, em nome do Senhor Jesus. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Democracy E aí Oό E aí 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 E ao E olha só como que ele é lindo, meninas, apaixonada. Então, olha só, ficou assim, aqui ó, ficou, ah, por enquanto eu deixei esse lençol aí, migas, no sofá, mas eu pretendo comprar uma manta, tá? E aqui ficou os brinquedinhos do Miguel, eu tirei, né, passei um pano com álcool em tudo, e isso aí, migas, tá? Foi assim que eu organizei a minha sala hoje. Oi, meninas, fala oi, Letícia. Oi. Oi, Miguel, olha lá, oi, Titia, é isso? Gente, olha, terminei a organização e limpeza lá da minha sala, que eu mostrei pra vocês, tá? Só que eu esqueci de falar, né, migas, a minha casa toda já estava toda organizada, toda limpinha, né, pra glória de Deus. E agora, migas, eu troquei de roupa aqui correndo, olha, como vocês, né, estão percebendo que eu estou com outra blusa. E agora a gente tá indo lá na cidade, porque aqui na nossa cidade tá tendo bota fora. Então, tem algumas lojas do shopping, né, que tá tendo bota fora, lojas americanas também. Então eu vou estar passando na loja americana pra poder comprar, né, um chocolate, pra gente poder fazer aquela receita de pavê. Inclusive, teve duas seguidoras aí do canal, tá, que pediram pra eu poder trazer essa receita de pavê, eu vou trazer, tá bom? E agora a gente tá aqui parado, né, no estacionamento do mercado, porque o marido foi ali na lotérica. E a gente tá indo pra cidade, tá? E lá no shopping também. E vocês vão acompanhar aí, tá bom? Um pouquinho aí da nossa sexta-feira, amigas. Bora lá. Olha os elastiquinhos de cabelo. O que é isso, mãe? Gente, tudo aqui na loja tá saindo por R$2,99, tudo aqui. Maravilha, né? Olha, Letícia, esse negócio aqui, ó. Amigas, a gente foi lá na Quitem, bijuterias, e a loja toda tava por R$2,99. A Letícia pirou. Pirou? Que eu tinha meu dinheiro era R$20, né? Deu R$21. Fala oi, amor. Oi. Letícia pirou, minha filha, naquela loja. Ela tinha R$20,00, se empolgou tanto, que deu R$21,00. Ela falou que tá devendo R$1,00 emprestado pra Amanda. Ai, ai. Agora a gente tá indo lá no shopping, tá? Que eu quero ir lá na Lebiskuit, tá bom? Bora ver se algumas lojas aqui do shopping também tá nesse bota-fora aí, né? Bora lá conferir, migas. E vocês, vem comigo, com certeza, né? Bora lá. Aqui fica o reino de R$21,00. Aqui fica o reino de R$21,00. e eu não sei se eu não sei se eu já chegamos em casa agora eu vou mostrar para vocês rapidinho tal que foi que eu comprei eu fui lá na Le Biscuit tá como vocês viram aí fui lá no aqui tem bijuteria só fui nessas duas lojas não fui na lojas americana porque não deu tempo tá meninas então lá na Le Biscuit eu comprei esses dois refratários aqui que vocês estão vendo ó eu tava precisando muito tá meninas de uns refratários desse aqui né e eu comprei lá na Le Biscuit achei um preço muito bom R$39,99 a vista e pelo cartão né da Le Biscuit tava saindo R$37,00 alguma coisa que era pelo clube lá deles tá pelo cartão comprei esse bal aqui ó acho que é bal mesmo o bal que fala né acho que é isso então tá saindo ó esse daí eu paguei R$19,99 tá e amigas na Le Biscuit foi esses dois aqui que eu comprei agora ó lá na que tem a Letícia se enfogou né a Bessa aí como vocês viram e olha só aqui amigas ó ela trouxe né esses brinquinhos aqui para ela como vocês estão vendo aí ó tá vendo ela trouxe esses brinquinhos trouxe essa pulseirinha então aqui tá saindo por R$4,00 né que é o preço original tá só que a loja toda amiga estava saindo por R$2,99 tá bom então assim ela trouxe isso daqui pra ela né olha uma pulseira olha que belezinha essa pulseirinha gente esse brinco que tava saindo R$5,00 né o preço normal mas por causa da promoção tava saindo R$2,99 ó tá vendo e a pulseirinha aqui ó essa outra né e essa argolinha agora amigas eu vou mostrar pra vocês esse joguinho de tapete aqui deixa eu puxar minha cadeira aqui eu vou mostrar pra vocês é esse joguinho de tapete aqui que eu comprei só que foi numa lojinha de artesanato então aqui ó esse joguinho aqui amigas é aquele sabe que vem três né que é pro pra colocar na cozinha colocar onde você quiser né na cozinha no quarto depois que você compra é seu minha filha você põe onde você quiser né vamos combinar então amigas olha vem o tapete bem grandão né e vem os dois sabe que eu não acho pequenininho não viu até achei o tamanho muito bom então olha só eu peguei nessa cor preto com branco porque a minha cozinha toda ela é preta com branca né então vem dois tapetes pequenininhos tá vem esse daqui né aí vem esse daqui também ó também é pequenininho e tem o grandão amigas ó que a passadeira né do tapete menor e a passadeira tá bom e amigas comprei a capa capa não a manta para o meu sofá mas aí no caso eu peguei manta só essa manta aqui amigas olha eu paguei 60 reais essa manta e no jogo de tapete eu também paguei 60 reais então aí ficaram 120 né só os dois então trouxe uma manta só depois quando der né aí daí a gente volta lá e compra outra manta mas por enquanto o meu sofá vai ficar só com uma manta só mesmo tá bom e foi isso migas tá migas olha eu vou finalizando esse vídeo por aqui tá bom deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam das minhas comprinhas né uma comprinha assim né amigas mas eu tô muito feliz né para a glória de Deus vocês viram meu tapete aí que eu mostrei para vocês também né que eu queria muito muito mesmo e na hora certa Deus ali deu condições para a gente poder comprar o tapete né para toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor né porque se não fosse permissão dele a gente nada faz né amigas vamos falar a verdade vamos combinar e vamos né é reconhecer não é mesmo a grandeza de Deus sobre a nossa vida né então é isso aí tá então olha deixa aí nos comentários o que vocês acharam e no próximo vlog eu vou estar mostrando para vocês tá bom o meu cronograma de limpeza eu não vou mostrar agora porque faltam algumas coisas ainda para poder colocar lá então assim eu vou terminar todinho ele né e eu mostro para vocês o próximo vlog tá já vou adiantando avisando amigas que esse cronograma de limpeza tá me ajudando muito já viu e eu quero também ajudar a vida de vocês aí né ajudar a vida de vocês amiga arrumando uma forma também né para vocês aí tá se organizando né a gente não tá fazendo todo o serviço da casa sabe um dia só né para poder ficar muito mais cansada então assim eu resolvi né fazer esse cronograma para poder me ajudar né no meu dia a dia as minhas tarefas domésticas e também eu quero compartilhar com vocês para poder também de alguma forma ajudar vocês também então olha fica agora com a mensagem para poder fortalecer a nossa fé muito obrigada pela companhia de todas vocês tá ó super beijo e tchau meninas até o próximo vlog e agora eu quero convidar vocês para meditarmos na palavra de Deus que está em Josué capítulo 10 verso 12 diz a palavra de Deus que Josué orou e o senhor fez o sol parar e a lua se deter minhas amigas vocês conseguem entender o poder da oração de um homem de Deus Deus ele faz o sol e a lua parar há muitas pessoas precisando viver milagres precisando de resposta precisando de promessas que se cumpram na sua vida em todas as áreas mas há muitas pessoas que se esqueceram do poder da oração e infelizmente nos dias de hoje há muitas pessoas entrando e correndo atrás de líderes pastores que se dizem que eles oram por você que eles buscam por você que eles fazem por você sabe não que a gente não possa pedir oração para eles não é isso mas a bíblia nos ensina que eu e você devemos entrar em nosso quarto fechar a nossa porta e buscar o senhor é nós minhas amigas que temos que orar é nós que temos que ter um relacionamento de oração com Deus o que Deus quer ensinar para mim para você através dessa mensagem profética é que eu e você que a gente volte a orar a oração a oração ela faz o sol e a lua parar a oração tem poder de abrir portas a oração tem poder de transformação a oração ela tem poder de avivamento a oração tem poder de cura a oração tem poder de libertar desatar tudo aquilo que está preso a oração tem poder de ressuscitar aquilo que está morto ei minhas amigas essa passagem de Josué é para estimular a minha tua fé é para te estimular a voltar a orar e buscar a Deus escute pare de buscar o pastor que ora pare de ir na casa da irmã que ora sabe minhas amigas infelizmente nos dias de hoje as pessoas querem as coisas fácil elas querem que os outros orem por nós que os outros façam por nós mas me responda uma coisa será que eles vão no céu por nós também que essa palavra venha te despertar nesse dia volte a orar volte a buscar a Deus volte a orar porque você vai se surpreender o que Deus vai fazer na tua vida em nome do Senhor Jesus e nunca se esqueça que o Senhor Jesus te ama e eu também até o próximo vlog se assim Deus permitir e eu creio que ele permitirá fiquem todas na paz do Senhor Jesus amém